Beleza galera, estamos saindo aqui do Maranhão Indo pra Teresina, são 13 horas, 13 horas, 1 hora da tarde, às 5 de 6 de 2015 Estamos saindo aqui do Poço Magnolia Você sabe quando você sai feliz num lugar insuportável? É o que eu estou sentindo agora O Poço é um lixo A lanchoneta é um lixo O atendimento é um lixo O estacionamento é um lixo Tudo é um lixo, aqui não presta Pense pro lugar que não presta aqui Infelizmente a empresa cadastrou o posto aqui Mas, já passei lá pra empresa as condições do posto E vai mudar Vai pegar o posto Romba lá na frente Que tem estacionamento fechado, é limpinho, é cuidadoso, tudo certinho E tem estrutura, tem até pregal pra criança lá Aqueles postos de estilo Dessos, vocês sabem que bem bacana a minhão Os caras vieram ali pra arrebentar mesmo a boca do balão E... o que não presta? Eu trabalho aí embaixo no estacionamento e quem estivesse viajando Estacionamento pequeno e puxa caminhão pra cá e puxa caminhão pra lá e fica preto, fica trancado Terrível, a lanchoneta ali é caro É 15 reais um prato feio, arroz, feijão e um pedacinho de carne seca dura 15 reais O cigarro, quem fuma, quem não fuma O cigarro é fora de tabela 10 reais uma carteira de cigarro, de caldo, de coisa E o cara reclamando lá E... o pátio é ruim Não tem espaço O atendimento é péssimo Os frentistas, gerentes, tudo Não tô nem aí pra você Não se importa nem um pouco se você vai abastecer, se você não vai Ele não quer nem saber Não tem preocupação nenhuma com o cliente, se o cliente gosta ali, se você não gosta Não, o atendimento é péssimo, a lanchoneta é péssima Aquelas gurias da lanchoneta tratam você como se fosse um lixo, como se fosse um mendigo Pior que fosse um mendigo Então, olha, sem comentários Um posto não recomendável Só que é o único posto próximo aqui de São Luís que não cobra estacionamento Sei que se pode chamar de estacionamento um cubico jogado lá no fundo do povo Banheiro caro Dois raios no banheiro Chuveiro frio Um fedor de merda, um fedor de tudo lá dentro Imundo Daí você toma banho com vontade de vomitar Além de ser frio E pago E... Do que você pensar não presta até ali Então, não recomendo Me obriguei a ficar ali porque a empresa cadastrou ali Mas já solicitei pra que seja descadastrado E muito pra um outro posto melhor Uma estrutura melhor Porque é um péssimo posto Ninguém se importa com você É um atendimento muito péssimo Você tá lá com o caminhão Com o carro na bomba O frentista tá lá mexendo no celular No whatsapp Tem que tá gritando pro cara O cara fala pra você Já vou ainda E termina de mandar mensagem Ou sei lá o que tá fazendo Espera aí, já vou E fica aí Ah, que que é isso, cara? Onde é que já viu tuas textas? Me desculpe, viu? Não recomendo Posto Magnola Entrada de São Luís BR-135 KM-1 ponto KM-8 ponto 5 Sentido saída de São Luís Nota 0 Tá recomendado aí Tá dito aí Não empresta mesmo Tem que falar Tô desde quarta-feira ali Tentando abastecer E não pega O computador Não funciona O gerente só chega De manhã só podia abastecer Porque o gerente só vinha Depois das 9 horas É só ele conseguir Ligar o computador Pra poder acessar A autorização da empresa Aquelas meninas Ficam lá dentro Só no telefone De mensagem Não te olham na cara Não te dão satisfação nenhuma Só falam Não sei Não sei Ô moça Mas o gerente Vem Não tem como ligar Não sei Moça Mas não sei Só Péssimo Reprovado